Algumas pessoas já me pediram dica de como dar remédio líquido para os gatos. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostrei como eu dou vermífago, só que o vermífago incomprimido. Aí algumas pessoas perguntaram como se dá remédio líquido. Então nesse vídeo eu vou mostrar como eu dou remédio líquido para os gatos. Em primeiro lugar, se o remédio é líquido, se usa uma seringa. Então, eu vou dar, eu tenho aqui nesse vidrinho, é uma vitamina para gatos. Então eu vou dar isso aqui mesmo porque eu não tenho nenhum remédio para dar. Então o que eu faço? Pego o remédio com a seringa, tem que sempre ler, a gente tem que sempre ler bem certinho a bula dos remédios. Se for receita do veterinário tem que dar bem certinho. Se der remédio a mais o gato pode ter intoxicação, então prestem atenção na quantidade de remédio. Pega com a seringa, agora vamos dar para um gato o remédio. Eu vou dar para a Havana, já que ela está aqui a mão. Então o que tem que fazer? Ela vai reclamar porque a Havana é muito forte, ela se puxa, ela se vira toda. Mas o negócio de dar remédio líquido para gato é colocar a seringa bem no cantinho da boca. Porque se colocar no meio, o gato gosta com muito mais facilidade. Então o jeito é colocar, levanta um pouquinho assim a cabeça do gato, como se ele estivesse olhando para cima. E coloca a seringa bem no cantinho da boca. Ela vai fugir algumas vezes, tá? Nem todos os gatos são assim, mas eu vou ter que tentar várias vezes. Até é um bom gato, ó, para vocês verem. Tá vendo como ela puxa? Se eu apertar enquanto ela puxa, o remédio vai voar todo para fora. Então o que eu faço? Eu fico enganando assim ela, ó. Eu fico passando várias vezes. Ó, até que ela se distrai e eu aperto de uma vez só. Certo? E agora um segredinho. Quando o remédio é muito ruim, os gatos se babam. Eles põem quase todo o remédio para fora e ficam, às vezes, espumando. É horrível. Então o que se faz para isso? Mas, gente, é só para casos assim, né? Só para casos assim que realmente precisa. Leite condensado. Se pega uma gotinha, mas, gente, é uma gotinha do leite condensado. Leite condensado e mistura com o remédio. Eles tomam super de boa. Eles não babam, não espumam, não jogam para fora. É super prático. Mas não é para vocês ficarem dando leite condensado, tá? É só para casos de remédio que o gato tem muita dificuldade de tomar. Aí, no caso, como é seringa, o que eu faço para facilitar um pouco a minha vida é assim. Vou mostrar para vocês. Sabe esses copinhos que vêm com xarope, com alguns remédios? Então, eu guardo para quando eu preciso fazer essa mistura. Aí, eu coloco a quantidade. Eu pego com a seringa a quantidade de remédio que precisa. Coloco aqui dentro. Coloco uma gotinha do leite moço. Misturo bem. E daí, eu puxo de volta com a seringa. E daí, eu dou para o gato. Ajuda demais o leite condensado. Então, essa é a dica de hoje. Espero que tenha ajudado. Se gostou, dá um joinha. E aí, eu dou para o gato.